Bom, gente, vamos falar de Roberto Jefferson. Gente, olha, prestem atenção numa coisa. Vou repetir a frase. A guerra foi declarada, tá? Vocês vão entender o porquê. Sofagundes, 19 de fevereiro de 2022. Presta atenção aqui, ó. Urgente, STF forma maioria e torna Roberto Jefferson réu por calúnia e homofobia. Ninguém se preocupa mais com roubalheira, corrupção, desvio de verba, desvio de dinheiro do Covid, da Covid. Nada disso interessa, gente. Hoje, os crimes maiores são calúnia e algum tipo de racismo, preconceito. Hoje são os crimes da vez. Bom, isso tem um objetivo. Eu vou explicar pra vocês já já. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações, marca a opção receber todos. Comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária. Curte o nosso canal, seja um patrocinador, tenha o seu nome na descrição junto com a galera que colabora aí. A nossa live, gente, todos os sábados, inclusive hoje, 19h às 21h, vem pra cá, porque vai valer a pena. Vem porque o teu comentário aqui é lido e, na verdade, você comenta, é a sua voz. A gente debate, conversa, bate o papo legal. O Supremo Tribunal formou maioria para que o ex-deputado federal Roberto Jefferson responda a processo pelos crimes de homofobia, calúnia e incitação ao dano contra patrimônio. Jefferson estava preso no Rio de Janeiro desde o dia 13 de agosto com base no inquérito das milícias digitais criado pelo ministro Alexandre de Moraes, que também determinou a prisão e encaminhou as acusações para análise da Procuradoria-Geral da República. No documento, a PGR entendeu que Jefferson infringiu o Código Penal na Lei de Segurança Nacional. LSM praticando os crimes de preconceito de raça ou de corinca, encaminhou denúncia para análise. No plenário, mais a votação, que ocorre de forma eletrônica, foi paralisada e não tem data para ser retomada, pois o ministro Nunes Marques pediu vistas. Cássio Nunes falou assim, rapaz, deixa eu dar uma lida mais à parte desse negócio aqui, hein? Dá licença, tô levando, tô levando, tchauzinho, tchauzinho, né? Tipo, pegou pé de vistas, isso o Cássio Nunes pode trazer daqui a uma semana, duas, três, até depois das eleições ele pode trazer. Depois de um ano, se quiser, depois de uma, agora eu quero colocar em pauta, bora lá. Ele pode. Então, quer dizer, tipo, Cássio Nunes meio que deu uma freada nesse negócio. Você só entendeu o porquê. Bom, em seu voto, Moraes, que também é o relator, afirmou que Jefferson atentou contra o Estado. Lembrando aqui agora, gente, me veio uma lembrança. Lembram que o Randolph Rodrigues entrou com uma ação para impedir que o Mendonça julgasse casos relativos ao presidente da República? Alegando o fato do presidente ter o indicado ao STF? Então, vejam só, na prerrogativa básica da coisa, a indicação do presidente da República, do Mendonça, pelo presidente da República, não o impede de julgar casos relacionados ao presidente, tá? Por quê? Porque nessa questão não se aplica o... Eu queria lembrar agora, gente, o nome do códigozinho lá que tem, e o próprio STF tá lá, que nas relações, nas questões colocadas lá para tornar um juiz ou um ministro impedido de julgar algum determinado, algum determinado da pessoa, né? Tem umas cláusulas lá, não pode... Se o juiz tiver ligação tal, se o juiz tiver algum problema com o cara, se ele tiver alguma ligação, tá, 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 tá... Bom, nessa questão do presidente não entra, mas o Randolph pediu. Agora, o interessante é que aqui, nesse caso, nós temos dois problemas. Primeiro, é um inquérito aberto de ofício, que já não é um inquérito válido, mas pro STF vale tudo. Segundo, Moraes é objeto direto da relação aqui na qual o menino tá sendo julgado. Ou seja, o Moraes, supostamente, é a vítima. Ou faz parte das vítimas, porque ele é um dos ministros colocados e atacados ali por Roberto Jefferson. E como já tem um processo do Jefferson, no qual o Moraes e ele, né, o Moraes... O Jefferson teve que pagar 50 mil ao Moraes, acho que umas duas vezes, aí rolou um negócio desse. Nessa questão, o Moraes deveria ser impedido. Por quê? Porque já existe uma pendenga jurídica entre os dois. Uma pendenga pessoal, mas eu não vi Randolph pedindo o afastamento do Moraes. Só pra explicar pra vocês. Em seu voto, Moraes, que também é o relator, afirmou que Jefferson atentou contra o Estado. Democrático de direito que o ex-presidente do PTB deve responder por seus crimes, ainda que a LSM já esteja revogada. Compreendeu? A lei foi revogada. Mesmo sendo revogada... Ele vai ser julgada por ela. Entretanto, como Roberto Jefferson não tem foro privilegiado, Alexandre de Moraes não poderá completar o serviço e ser o juiz. O processo será encaminhado para a Justiça Federal. No ano passado, o ex-deputado concedeu entrevista exclusiva ao JCO e você pode relembrar aqui, em vários vídeos com o resumo dos principais pontos ditos por Bob Jeff. E aí tem os vídeos aqui, gente, abaixo. Quem quiser conferir, pode conferir os vídeos aqui. Eu não vou passar, porque é muita coisa, né? Senão, a gente fica aqui preso. Mas, deixa eu ver aqui. Tem vários. Tem vários vídeos dele aqui, tá? Depois vocês podem acessar aí e passa. Agora, vejam só, gente, que coisa é... Aqui, agora vamos explicar pra vocês aqui o contexto, tá? E o Glei, por que tão rápido assim o caso do Roberto Jefferson? Ó, o Roberto Jefferson foi preso em agosto. Gente, sem nenhuma prova de crime, sem nenhum julgamento de crime. Nós vivemos um período em que, assim, você é suspeito, já aprende logo. Já aprende logo. A regra diz que, ó, pra você ver, por exemplo, vem cá, Lula pra ser preso, gente, com um monte de prova, precisou primeira instância, segunda instância. E na segunda instância ainda moeu. Aí depois foi preso. Foi pra terceira instância. Nove juízes atestaram a condenação do cara e o STF foi lá e soltou. Você vê que maravilha, né? Você vê como é que a nossa justiça é. Roberto Jefferson não teve um julgamento, nada. Ele fez a postagem dele, as declarações, o ministro já declarou a prisão e pronto. Não foi julgar o caso. Não, 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 não. Nós não tivemos julgamento do caso até agora. Já estão tornando o cara réu. Mas não houve investigação pra saber se o cara realmente é réu. Estão tornando o cara réu por voto. Não pelo POP por provas. Aí eu falei, mas o vídeo, tal, tal. Gente, me diga aonde está na Constituição ou no Código Penal crime por opinião. Não existe. Mas o Roberto Jefferson tá preso. O próprio Moraes, em um tempo atrás, disse o seguinte, que quem não quer ser criticado, atacado ou achincalhado não entra para o cargo público. Ora, ele disse uma coisa e tá fazendo outra. Mas vamos lá. Por que de repente essa ação, gente? Por que a ação do Renan foi arquivada? Por que a do Delúbrio foi arquivada? Por que a do Geddel foi anulada? Por que a do Lula? Por que a do Temer? Por que a do Palocci? Mas por que a do Jefferson? É o contrário. Política, gente. Bob Jefferson, há dias atrás, cometeu a besteira de dizer que vai escandadar o Senado. Compreenderam agora? Compreenderam. E nós estamos... Em que época, gente? Nós estamos no dia 19 de fevereiro. Até o dia 3 de abril, os caras... Ele pode lançar a pré-candidatura dele e aí, na convenção, no meio do ano, formalizá-la. É aí que tá o X da questão, gente. Vamos tornar Roberto Jefferson inelegível o mais depressa possível. Mas, eis que... Eis que posso estar errado. Mas, eis que entra Cássio Nunes e diz, rapaz, eu quero vistas. Em outras palavras, gente, se Nunes segurar essas vistas até julho, e ele pode segurar até janeiro do ano que vem, como fez Gilmar Mendes no julgamento do habeas corpus do Lula em dezembro de 2018, segurou e soltou ele só lá no... No coisa da Lava Jato, da Lava Jato em julho. Junho foi julho. Junho. A mesma coisa pode o Cássio Nunes. Pede, segura, não sei se ele vai fazer. Até porque, gente, eu acho meio estranho o Nunes pedir. Eu posso estar errado. Presta, é uma analogia minha. Eu posso estar até errado, mas já foi formado maioria. Nunes podia só passar o zóio por cima e fazer o voto dele. Não precisava ele mais pedir vistas pra quê, cara? Já tem maioria formada, o voto dele não vai fazer diferença. Se ele votar sim, já tá maioria. Se ele votar não, já tá maioria. Então, é aí que eu me pergunto por que Cássio Nunes pega esse negócio seguro. E eu penso, eu penso, eu, eu, não tô dizendo que seja. Eu acredito que seja uma forma de fazer o ciclo da vida jurídica de forma correta seguir seu curso. Porque a ação do Judiciário nessa questão do Roberto Jefferson, gente, foi muito rápida. Nós temos ações de mandatos de deputados que deveriam ser cassados em 2019, que não andaram até agora. Olha, já estamos finalizando o mandato, já vamos entrar pra um novo pleito e tem parlamentares que quando chegar em 2022, que eles sejam eleitos, aí o mandato de 2018 a 2022 vai ser cassado. Só que aí ele já tá em 2023, não importa mais. Vão cassar o mandato que terminou. Que é assim que funciona no nosso Supremo hoje. Eles cassam o mandato depois que o cara não tá mais no mandato. Mas aí como o cara vai estar no próximo mandato, com foro privilegiado, não pode mais... Ah, entenderam agora o jogo? E aí, pra mim aqui, essa ação do Supremo é totalmente política. A gente viu agora, por exemplo, a ação da menina lá, da Gleisi, 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 da Nianovski lá. O que que ela fez? Ela chamou Moraes. E agora é estranho, gente. Porque há dias atrás, ela se... Ela estigou Moraes contra Roberto Jefferson. Não tem nem três semanas que a gente trouxe uma matéria aqui, da Gracie Nianovski, indo ao Supremo, Alexandre de Moraes e metendo sapeco no Bob Jefferson. Não é meio estranho, gente? Poucas semanas depois, o Supremo já está julgando e tornando o cara réu? Não parece uma coisa meio esquisita pra vocês, não? Vazaram os áudios, depois a gente tem a ação dela, todo esse esquema... Não parece ser esquisito, não, pra vocês? Não dá pra gente pensar que o Supremo está agindo, amando de alguém? Porque nós temos, como eu já falei, nós temos crimes, gente, que podem suspender direitos políticos de muitos parlamentares que estão ativos e podem levar até a cassação. Mas estão lá, ó... A perder de vista. E não são julgados. E não são julgados. E de repente o Bob Jefferson, assim tão ligeirinho, já vão tornando réu o cara, assim? Sem mais, sem menos? Por crime de opinião? Homofobia? Qual homofobia? Ele não falou mal de homossexuais? Ele não criticou homossexuais? Ele falou de uma prática que, segundo ele, um ministro do STF praticava. Vocês compreenderam agora, gente? Esse negócio de criminalizar a homofobia, de criminalizar a fake news, de criminalizar o racismo, não tem nada a ver com defesa das classes. Tem a ver com adjetivar... Adjetivar é boa, hein? Tem a ver com adjetivar, rotular aquilo que eles querem que seja tal crime. Então, ó, falou isso? Rapaz, classifique-se como crime de racismo. É a nossa desculpa. Falou isso? Ah, não. É racismo, pronto. Não tem nada a ver com racismo, mas é uma forma de atacar os opositores. Vamos aguardar aí pra ver, né, se o que eu tô falando se confirma. Vamos ver se o Cássio Nunes segura isso por muito tempo ou não. Se o Cássio Nunes segurar isso por muito tempo, né, a gente já dá pra entender mais ou menos que ele tentou fazer a coisa andar como se deve. Ah, Gleim, mas o Cássio Nunes tá protegendo o criminoso? Não, primeiro tem que se provar que o cara é criminoso. Isso não foi provado. Segundo, que o cara tá preso como quem cometeu um crime sem ter sido esse crime julgado. E terceiro, que a gente tá vendo, o STF usando a toga para atacar, coagir e perseguir opositores. Do mesmo jeitinho que eles criticam o Bolsonaro do gabinete do ódio, a gente parece que tem a toga do ódio. Porque eu não vejo Bolsonaro perseguindo ninguém. O que a gente vê é uma enxurrada de esquerdistas atacando o presidente o tempo inteiro, o dia, todos os dias. Matérias e mais matérias, críticas, até desejo de morte da família e tudo, a gente vê. É estranho isso, né? O cara é o do gabinete do ódio, mas ele que é o atacado o tempo inteiro. E talvez essa ação do Cássio Nunes seja mais para evitar que o STF seja usado como bancada política. Não sei, gente. É um pensamento meu e eu posso estar errado. Na descrição, chave pix, conta bancária, seja um apoiador do nosso canal. Ajude daquela forcinha. Só o tempo dirá, beleza? Live política hoje às 21h. Vamos debater esse assunto hoje? Bora, vem pra cá. Hoje às 21h. E o seu comentário ganha voz. Vem que você tenha certeza que o seu comentário é lido e a gente conversa sobre o assunto que você colocar aqui, tá? Lembrando também da nossa lojinha. Abraço, gente. Fui. Gente, eu quero fazer os vídeos curtos. Eu falei, hoje eu vou fazer vídeo curtinho, mas não tem jeito. O negócio se estica. É um negocinho pra se esticar.